Rapazes, adeus com todos, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Família Romano. Estou aqui em família, o Abraãozinho não quer aparecer, está ali jogando Minecraft no celular. Estou aqui com o Ruanzinho, que tá todo esperto, gente. Ela vai completar dois meizinhos, a Licinha tá aqui dormindo. Tirou o soninho, tá tirando a sonequinha da tarde, né, a Licinha? É assim, ela encosta aqui perto de mim e a gente começa a assistir desenho na televisão e ela dorme. Todo dia de tarde, ou às vezes na cama, né? Eu vou pra cama pra amamentar o Juan e eu deito lá e ela também deita um pouquinho do meu lado e dorme. A Licinha é muito boazinha, não dá trabalho. A Licinha é bem tranquila, graças a Deus. Aqui em casa, ela fica em casa, ela brinca com as bonequinhas, ela dorme. E esse aqui, agora não tá querendo mais dormir de tarde, não. E agora quem tá dando trabalho é o Ruanzinho, né, o Ruanzinho? Porque agora só quer ficar num colo, não quer mais ficar em bicho, nem carrinho. Só no colo, né, mamãe? Tem bastante colo, né, Juan, pra você. Ruanzinho não gosta quando eu sento, tem que levantar, olha. Pra ele ficar admirando a casa. Ele quer ficar assim agora, olhando pra tudo, né, Juan? Essa é a cortina. É o teto. Ele fica olhando, admirando. Agora é a época. Agora é o momento que ele começa... Né, Juan? Dois meses, tá começando a conhecer tudo, já levantar a cabeça, querer se jogar pra trás. E, gente, eu fui no mercado essa semana, já está cheio de chocolate, já começaram a colocar ovo da Páscoa, né, ovos. E também essa semana eu fiz bastante receitinhas espanholas. Desde quando eu cheguei na Europa, né, pra quem nos acompanha aqui no canal. Eu tenho três filhos, o Felipe Abrão, de 10 anos, a Alice, de 4 aninhas e o Ruanzinho, que está completando dois meses agora, dia 24 de março. E quando eu cheguei em Portugal, eu aprendi a comer grãos, né, que é grão de bico, lentilhas, peixe, a consumir mais peixes, mais sopa. Né, coisas que a gente... que eu não tinha muito costume no Brasil. Eu morava em São Paulo, principalmente pra morar em São Paulo, principalmente porque grãos é muito caro. Eu, pra dizer que eu nunca comi grão de bico no Brasil, eu comi grão de bico uma única vez, quando eu fui a passeio a Monte Verde, em Minas Gerais. E eu fui numa excursão, e aí eles ofereceram o almoço, e eles davam uma salada de grão de bico, que na época eu fiquei encantada. E lentilha também comi uma única vez, quando eu fui visitar uma tia minha, e na época ela estava substituindo o feijão pela lentilha, né. E ela serviu arroz, lentilha, pra gente comer uma saladinha, e eu amei comer lentilha, mas depois nunca mais, né. Mas aqui na Espanha, lentilha, grão de bico é super barato, a gente encontra enlatados, né, já vem cozido, então é mais prático. E a Alice gosta muito de lentilha, e eu faço sempre sopinha pra ela, às vezes com bacon, ou só a sopinha mesmo, né, tempero o alho ali, cebola, e coloco a lentilha, né, já cozida. Porque eu sempre compro aqui no mercado, no Carrefour, sempre tá na promoção, às vezes eu passo no Lidl e encontro também grão de bico na promoção. Estou sempre fazendo algumas receitinhas espanholas aqui em casa, e aprendendo um pouquinho da culinária espanhola, né, ronzinho. E dia 21 de março começa a primavera aqui na Espanha, já esquentou por aqui, já estamos enfrentando aí altas temperaturas, temperaturas de 20 graus durante o dia. E está bastante agradável, está dando até praia. Final de semana passada aqui, algumas regiões chegaram a 30 graus, e muitas pessoas foram pra praia aqui em pleno inverno. E é isso, pessoal, vamos pro vídeo, vou colocar o ronzinho aqui no carrinho, né, ronzinho, pra você descansar um pouquinho. Já mamou, já tomou banho, a Licinha está dormindo ali, e vou aproveitar pra fazer a janta, que já se aproxima às 6 horas da noite. E aqui no verão, só escurece depois das 10 horas, né, é bem diferente. Esse ano eu quero aproveitar e mostrar pra vocês um pouquinho de como que é aqui no verão. Então, né, no ano passado eu não mostrei tanto, não fiz tanto vídeo, porque eu engravidei, né, bem na época do verão, muito calor. Aqui faz mais de 40 graus, tem regiões que chega a 47 graus aqui na Espanha, principalmente na região ali de Madrid, Saragossa. Então, esse ano a ronzinha tá com sono, vou colocar já pra dormir. Então, ano passado eu não mostrei muito, mas no verão aqui é super agitado, acontecem vários shows na cidade, vários eventos, eventos pra idosos, eventos pra jovens, eventos pras crianças. Na beira da praia fica cheio de quiosque, de restaurante, de brinquedos, vem parques pra cá, vem círculos. Toda semana chega um circo novo, é muito agitado aqui, e nós moramos aqui à beira do litoral, né, eu moro a 300 metros da praia. E acontecem vários festivais, eu moro aqui próximo de Cítis, né, onde o ronzinho nasceu, moro próximo da província de Cítis, e lá acontece o festival de cinema. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês esse ano. E vamos pro vídeo, e compartilha com vossos amigos, pessoal, nossos vídeos. E agora você vai dormir, né, ronzinho? Ele gosta de dormir nesse carrinho. Eu balanço o carrinho, e em pouco tempo ele dorme, né? Tô com a barriguinha ceia, já tô com a barriguinha ceia, mamãe, já tomei banho, né? Então agora vai tirar a soneca da tarde também. A irmãzinha tá ali dormindo. Fala pro pessoal, pessoal, deixa o like no vídeo se vocês gostarem, viu? E finalmente o ronzinho dormiu. A páscoa chegou, né, Alice? Tá quantos aí? R$ 9,99. Deixa a mamãe comprar depois. Olha isso aqui, olha que linda, Alice. Tanta novidade, gente, tanta variedade. Olha aqui. Mostra pro pessoal. Olha, Alice. Esse aqui também de necórdia, tá mais caro, 25 euros. A moeda, 3 euros. Eita, é muita variedade, é muita coisa. Já chegou a páscoa, a gente nem terminou de pagar as contas do ano novo. Nós estamos se recuperando da ceia de Natal ainda, né, Alice? Ceia de ano novo. E já chegou a páscoa. E os chocolates já estão tudo na promoção. Olha, R$ 65,00. Esse tá R$ 45,00. Está chegando a páscoa, tem muitas variedades. Esse também está R$ 39,99. Milka tem vários sabores. Tem esses barronas aqui, sabores diferentes. Por R$ 2,37. Olha, a quantidade de avelãs inteiras. Esse aqui também. Olha, esse com bolacha. Tá R$ 2,95. Tem variedades aqui no Carrefour. São mais barato aqui do que em outras lojas. Isso aí, Alice? O que é isso, Alice? Chocolate da Hello Kids. Chocolate da Hello Kids, Alice. Só por causa da caixa, Alice. Esse chocolate de Deus aqui é o mesmo, Alice. Vamos levar isso aqui assim, é mais simplesinho. Aumentou R$ 13,00. Olha, custava R$ 99,00. Uau! Mas o mais gostoso é esse valor aqui. Esse valor é um dos melhores chocolates. Tem aqui R$ 3,39. Twix está R$ 2,49. Mas tem imitação deles por R$ 1,7. Olha, esse aqui, R$ 1,45. Aqui dentro vem 10 unidades. Esses amêndoas com chocolate. Os da Lindt também estão com preço bom. Quando se aproxima a semana da Páscoa, abaixa mais. Aqui é igual no Natal. Se aproxima o dia do Natal, os preços ficam mais baratos. Esses também são maravilhosos. Esse é com açaí e mirtilho. Esse é de chocolate. Esse aqui é de mirtilho. E frambuesa. Hoje é noite da pizza. As pizzas também aqui são baratas. A Buitoni está R$ 3,69. Tem da marca do Carrefour R$ 2,39. Essa aqui. E hoje essa aqui, 3 unidades de margarita. Está 3 por R$ 2,75. Olha. É mini, né? São menores. Mas são 3 unidades por R$ 2,75. Olha os empanados. Nuggets. Está custando R$ 3,25. Nuggets de queijo com mussarela. Esse nugget simples está R$ 2,85. Camarão empanado. Lulas. Croquetas. Está custando R$ 1,25. Essa é mais cara. Está custando R$ 4,39 na promoção. Aqui é muito comum comer croquetas. Essas croquetas são parecidas com risoli. Queijo e presunto. Pacatão de batata. Custava R$ 1,00. Agora está custando R$ 1,54. R$ 1,00. E a Mac King, que é a mais famosa. R$ 1,00. Está custando R$ 3,49. Sabão em pó eu uso esse daqui. De R$ 6,00. R$ 50 lavagem. R$ 3,00. Aqui também tem Ariel. Ariel. Tem Ariel líquido. Custa R$ 11,25. Vamos embora, Alice. Alice está emburrada aqui. Porque quer levar chocolate da Hello Kitty. E a mãe não quer levar. A gente veio só buscar algumas coisinhas. Alice, vamos embora. Vamos pagar. Refrigerante não. Pode deixar não ir. Nós estamos levando laranja. Vamos fazer suco de laranja. Essa eu já tenho em casa. R$ 10,95. Esse primeiro de laranja. Aqui eu sempre aproveito as promoções. Aqui no Carrefour. Para levar algumas coisinhas para casa. Aqui até chinelo a gente encontra. Queria meu número. Se tivesse meu número, eu ia levar. Está com calor, filha. Hoje fez 25 graus. Salgadinhos aumentaram tudo. Mas ainda existem alguns de R$ 1,00 ainda. E tem esse de R$ 0,74. Tem esse de R$ 0,75. Vamos levar esse de R$ 0,75. Parece com esses Doritos. Com esses chips, né? Com chips. Esse daí, filha. Vem menos. Esse aqui vem mais. Leva esse aqui que vem mais. Batatas fritas pacotão. R$ 1,00. R$ 1,00. Pacotão. R$ 170,00. Eles comem comida aqui com frango. Vocês vão no restaurante aqui. Eles oferecem batatas chips e frango. Aí você paga uma fortuna. R$ 7,00 um pratinho. Eita que tem chocolate, né, Alice? É muita variedade. Torrones. Olha. Estou vendo agora tudo a promoção. R$ 0,69. Torrones aqui é tradição. Tem com laranja. Tem com coco. Tem com almendras. Tem com café. Isso aqui é de café. Tem de todos os sabores. Agora vamos pagar, Alice. O que é isso aí, Alice? Chiclete de rolo. Está custando quanto? R$ 2,25. Não vamos levar, não, filha. Comprei algumas coisinhas. Deu R$ 50,00. Agora é assim. Você vem no mercado. Qualquer coisinha que você já leva. Dá R$ 50,00. Agora vamos para casa. Bom dia. Bom dia, Alice. E agora eu vou fazer lenteiras cozidas para Alice. Vou fazer lenteiras com bico. Uma sopinha de lenteiras, né? Aqui é lentilhas. Já vem cozida. Vou fazer com bacon. E é rapidinho. Que a Alice ama. E minha bonequinha já está aqui, né? Comendo arrozinho. Com lenteira. A mãe fez lenteira no molho de tomate. Essa lenteira eu caprichei, hein? Com bacon, molho de tomate. Uns temperinhos. Alho e cebola. Só essa lenteira já está ótima. Não estava nem de arroz. Está bom, Alice? Está muito bom. Muito bom, Alice. Gosta muito de lenteira. Lenteira, né? É lentilha, né, Alice? Lenteira. Aqui a gente fala lenteira. Mas no Brasil, em português, se fala lentilhas. Lentilhas. A Alice estava brincando com as bonequinhas. Aí falou, mamãe, estou com sono. Todo dia de tarde ela dorme. Ela tira a soneca da tarde. Colocou o travesseirinho ali. Nesse balancinho. Pegou a coberta e dormiu. Ruanzinho também mamou. Está aqui dormindo quietinho. O Abraão está jogando futebol com os amigos ali na quadra. Que tem aqui em frente. E eu vou aproveitar que as crianças estão aqui dormindo. Tirando essa sonequinha da tarde. Para fazer o nosso jantar. E agora eu vou fazer um suquinho de laranja para as crianças natural. Aproveitar a época da laranja. E a laranja daqui é bem docinha. E agora nós vamos jantar em família, né? Hoje o Abraão que ajuda a fazer o jantar. Faz a carne moída. Hoje o arroz também. Foi o Abraão que fez, né? Agora nós vamos comer a comidinha. Está muito bom. Está muito bom, filha? Então está bom. Agora vamos jantar. Apagento. Pessoal, o Abraão está aqui estudando catalã, né? Estudando atividade. Qual que é? Média natural ou média social? Média natural. Média natural, que é tipo ciência e geografia, né? Média natural de animais. Está falando sobre agora... Plantas. Plantas. E ele estava me falando aqui que sol... Que... Existem três tipos de sol aqui. A palavra, né? Sol. Sim, que é muito difícil no começo quando você chega. Porque sol, sem acento e nem nada, sol é o sol que ilumina a terra. E o sol com acento é o solo, que vem debaixo da terra. Solo. Sim. E aí o sol é sozinho. Sole. Sol também? Sim. Um L, dependendo do contexto, significa sozinho. Uhum. Eita, então é bem confuso, né? Sol, sol, sol. Uhum. No começo, quando eu cheguei aqui, eu não sabia de nada o que os catalãs falavam. É, o pessoal diz que catalã é fácil, mas não é, gente. Tem alguma semelhança com português em algumas palavras, né? Uhum. Mas na maioria delas não tem nada a ver. Que nem amarelo é groque, azul é blau. Nossa, a gente fica doidinho, né, Alice? Sabe falar catalã, Alice? Não. Sabe não, filha? Sabe. Tem que aprender, tem que gostar, tem que aprender. Você tem que aprender a falar, porque a professora fala... Eu não vou falar... Você não vai falar o quê? Brasileiro. Ah, vamos falar brasileiro? Nós não vamos falar brasileiro, filha. Nós vamos falar português. Alice vai responder algumas perguntas pro pessoal aqui em catalã, em castreano, né, Alice? Ô, mamãe. Hã? Sabe o que é poma? O que é poma, minha filha? Poma. É maçã. É maçã? Olha, eu ia te perguntar isso. É saudável? Para a saúde. Para a saúde. E plátano? Plátano, sim. O que é plátano? Plátano. É maçã. Ah, mas esqueceu que é plátano? Não. É... Banana. Banana. Tem alguém aqui... Tem alguém aqui assoprando, é? Às vezes a Alice esquece, né? Porque banana em catalã também é banana, né? Então ela confunde muito. Em castelhano, banana é plátano. E o que mais tem de diferente aqui, de frutas? Pinha. Pina? Pina. É abacaxi. É abacaxi. E sandia? Sandia mais... O que é sandia? Melancia. Melancia, né? Ai, pera aqui também é muito diferente, só que esqueci. Pera em catalã é diferente? Muito. Mas em castelhano também é pera. Então a gente não confunde tanto que a gente fala em castelhano, né? Quando a gente não só fala em catalã. Mas uva em catalã é muito difícil também. Uva é rain. Rain. E em castelhano, uva é uva mesmo. Uva. E agora eu vou fazer uma receitinha espanhola. Vou fazer rudias verdes. Aqui a gente já fala rudias. É feijão verde, né? Esses são feijão verdes medianos. Cortado em pedaços medianos. Eu vou fazer com cubinhos de bacon. Pode ser feito com ramon. Tomate, molho de tomate, cebola e bacon. Vou começar a fazer a receitinha. Aprendi umas receitinhas assim que eu cheguei aqui. E eu vou começar fritando os cubinhos de bacon com um pouquinho de azeite. Vou acrescentar a cebola e o alho. Depois as rudias, o molho de tomate e tomate também. Temperinho é o seu gosto. Ficou uma delícia. E aqui eles também tem bastante costume de comer grãos. Fazer sopa. Então eu tenho sempre pesquisado algumas receitinhas no YouTube. E tenho aprendido muitas coisas. Aprendido bastante receitinha espanhola. E está pronto o meu garbanzos. Não gravei todo o processo porque... Bom, assim como antes de chorar, tive que parar alguns minutos pra acalmá-lo. E por isso que eu ainda tá ali, ó. Tá no carrinho cheirando. Por isso que não deu pra gravar aqui o processo. Tive que fazer rapidinho aqui. Mas é bem facinho essa receita e fica uma delícia. Coloquei cominho, açafrão e também cúrcuma. Fica muito gostoso. O cheiro fica... Só o cheiro já abre apetite. Deixa eu ir ali socorrer ruãozinho que não quer mais ficar no carrinho. E estou aqui já na porta da escola buscando meus guapas. Minha guapa, minha guapa, minha rirra. Cadê minha guapa? Ali! Vamos ali! Eu sou minha amiga. Você vai na tirolina? Vamos lá na tirolina. Não, eu quero ir. Na tirolina não? Quero ir aqui? Eu quero. Ah, então tá bem. A tirolina ali, tirolesa. Está lá na tirolesa aqui na porta da escola. Enorme. Amanhã a gente volta pra brincar mais. Vamos lá! O difícil é a Alice querer ir embora pra casa. Brinca, brinca, brinca e não quer ir embora. Esquentou bastante hoje. Estão uns 20 graus agora. Vamos, bebê! Você já foi, filha! Amanhã a gente volta de novo, tá? E já estamos em casa. A Alice está mais calma, né, filha? Está mais calma? Sim. Tá? Então tá bom, né? Amanhã a mamãe leva você pra brincar mais no brinquedinho, tá? Na tirolina. Se chama tirolina, né? É. Aquela tirolesa lá. E no escorregador? Que eu... Que eu... Que eu... Eu... Eu como tenho uma balança, eu fui na tirolesa com... Você foi com a Braum na tirolesa? E quem é essa aí que você tá balançando aí no carrinho? Quem é? Tá fazendo dormir a sua filhinha? Uhum. Quem é essa? A Maria. A Maria. Cada uma aqui tem um nome, né? E eu e minha princesa agora estamos indo dar um passeio, né? Passeio aqui pela calçada. Vamos lá. Minha ajudante. E já estamos aqui, né, Alisa? Fazendo o Juanzinho dormir. Esse carrinho aqui Deus preparou pra mim. Antes dele nascer. Sai daí, filha. Deixa eu balançar ele, deixa. Deixa eu balançar aqui ele. Deixa eu balançar que você... Não balança ele não dorme. Eu gosto que ele balança, assim, pra ele dormir. Tá? Deixa ele dormir um pouquinho pra mamãe fazer as coisas de casa, né? Eu balanço. Hoje já é sexta-feira. Já coloquei essa pra lavar, da Alice. Né, filhinha? Deixa eu balançar ele pra ele dormir, pra mim poder cuidar da casa, das coisas. Abraão tá aqui, no quartinho dele, jogando Minecraft. Ele dorme na cama de cima e a de baixo. É a cama da Alice. Ainda tem a terceira cama que tá ali. Com bebê conforto, roupa. Esse é o quartinho do Abraão. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.